Tá entrando no ar o Shopping das Fábricas que você conhece, né? Fica aqui na João Cachoeira, esquina com a Leopoldo Couto Magalhães Jr. Não tem como errar, aqui tem um monte de estandes e muitos esperando por você. Eles estão recomeçando o ano agora. Tanto que no horário que eu cheguei aqui, ó, cheguei cedinho, eles estão começando a aprontar pra atender o público, arrumar aqui, arrumar lá. E eu tava conversando com a direção, com o pessoal aqui do Shopping das Fábricas, e eles queriam aproveitar e agradecer demais. A você, que esteve aqui durante todo esse ano de 92, principalmente no Natal, fazendo suas compras, a você, cliente, que esteve aqui com seus produtos. Então eles estão agradecendo demais, desejando um 93 brilhante pra todo mundo. E se você tem um produto pra vender, traga pra cá, ó, os estandes, tá? Você fala, ah, mas tá tudo ocupado? Não, como eles estão recomeçando, que aí vão andar um pouquinho. Você tá vendo que tem vários produtos, tá? Você pode, seja o produto que for, que você tem aí pra casa, ou roupa, ou acessórios, ou brinquedos, ou eletroeletrônicos, você traz pra cá. Por exemplo, olha, um estande pode ser seu, tá? Você entra em contato com o Shopping das Fábricas, o telefone é 822-8584, eles estão fazendo um preço especial, você traz o seu produto, e expõe aqui pra um montão de gente. Vamos andar mais um pouquinho, olha como é que é. Tá vendo? Aqui, por exemplo, confecção, eles ainda estão arrumando, por isso que você tá vendo que o pessoal, ó, aqui estandes livres, ó, pode ser no caso de vidro, tá? Vem mais pra cá, vem mais pra cá. Então você traz o seu produto, e como eu disse, a localização é super privilegiada. Primeiro, daquele lado que eu comecei, é a João Cachoeira. Do outro lado lá, eu não sei se tá dando pra mostrar, tá vendo o pessoal arrumando ali, aquela rua lá, é a Leopoldo Couto Magalhães Júnior. É do lado do mapping, aqui em frente ao mapping, certo? Então, ponto super privilegiado, muita gente vem comprar, e o seu produto vai aparecer. Shopping das Fábricas, novo horário, hein? De segunda a sábado, das 10 da manhã, até as 7 da noite, Rua João Cachoeira, 789 Itaim, esquina, como eu disse, grudadinho com a Leopoldo Couto Magalhães Júnior. O fone é 822-8584. Shopping das Fábricas, a moda é pagar menos. Rua João Cachoeira, 11 do briga, Obrigado.